E aí jovens, aqui é quem fala o Tio Sam e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon TCG, ou card game aí do jogo, da franquia Pokémon, né? Mais uma vez aqui pelo canal da Solo Sagrado, a nossa loja favorita aí de card games, que tem todo esse carisma aí que a gente tanto ama. Se você apoia mais vídeos de Pokémon, não esquece de deixar o seu like e deixar algum comentário aqui embaixo, tá? Hoje eu vou trazer para vocês uma gameplay com o deck do Hayushu, que é um Pokémon que é tão esquecido pela franquia, né, muitas das vezes, mas agora não, ele teve uma carta lançada bem legal no jogo e fez com que os decks elétricos jogassem muito bem. Bem, essa coleção ela foi recentemente lançada, a carta do Hayushu GX vem na Shiny Legends, que aqui no Brasil foi lançado como Lendas Luminescentes. É uma coleção super bacana para você que é colecionador, entendeu? Tem pouquíssimas cartas nela e ela só vem em produtos especiais. Então a Solo Sagrado já tem esses produtos disponível no site, se eu fosse você, já tentava pegar alguns deles lá, e veja se você gosta do deck aqui do Hayushu GX e qualquer coisa já almeja aí esse deck, tá? Esse deck não sofre muitas alterações com a coleção Invasão Carmin, que vai sair agora, dia 3 de novembro. Então esse deck permanece totalmente intocável, tá? E continua divertido e jogando bem da mesma forma. Nada elétrico sai para dar alguma coisa de realmente relevante nesse deck ou na coleção Soilua 4, tudo bem? Então vamos lá. A gente tem aqui no deck o Onanguru, que é um Pokémon que tem a habilidade Instruct, que vai controlar um pouco do nosso Draw Power. A gente vai poder comprar cartas até ter 3 cartas na mão, então se a gente tiver com pouquíssimos recursos, a gente sempre consegue dar um Draw ou outro sem mão, a gente não vai ficar com o Onanguru em campo. A gente tem aqui o Pikachu, que basicamente é um Pikachu com 70 de vida. Ele é um dos que vem no Triple Pack de Lendas Luminescentes, tá? Não é essa arte promo, mas é a mesma carta com o mesmo ataque em Onda de Trovão e Bola Elétrica, só que isso só está com uma arte diferenciada mesmo, que é a promo Soilua 81, só para a gente dar um tchanzinho aqui nessa gameplay, um leve up. E a gente tem aqui o Raiochu GX. Esse é o cara, esse é o nosso atacante. 210 de vida do tipo elétrico, com duas energias em colores, ele dá o Fagulha Poderosa, 20 de dano a mais, tá? Já começa com 20. 20 de dano a mais para cada quantidade de energia elétrica ligada em todos os seus Pokémon. Então a gente tem a regra básica do jogo, colocar uma energia por turno. Então a gente vai colocar no Raiochu, a gente tem Elixir Máximo, vamos olhar as seis primeiras cartas do nosso baralho e pegar uma energia básica e ligar em um Pokémon do nosso banco. Pronto, a gente já energizou mais de uma vez no turno. E a gente tem também aqui a linha de Voltorb e Electrode, uma linha de 2-2, no qual Electrode tem a habilidade Zumbido do Trovão. Então ele vai ser nocauteado e ele vai deixar de ser um Pokémon e vai virar uma carta de energia elétrica especial que pode ser ligada em outro Pokémon elétrico. Esta carta de energia vai valer por duas. É como se fosse a energia em color dupla, só que não é energia em color, entendeu? É uma energia elétrica dupla. Então ele já vai servir para aumentar duas vezes o ataque do Raiochu. Então, basicamente, a energia do turno, você pode fazer um Electrode, você pode dar um Elixir. São muitas formas de você construir um dano maior com o Raiochu, que ele tem um dano ilimitado, né? A gente tem 12 energias aqui básicas no deck. Então, basicamente, o ataque dele poderia causar 260 se a gente baixasse todas as energias. Mas, claro, a faixa, que a gente pode aumentar a faixa de escolha, que aumenta 30 de dano contra Pokémon Zex e Pokémon GX. Então, com essa faixa, a gente chegaria a 290. Mas, claro que a gente não vai precisar disso tudo. E eu estou fazendo um cálculo do modo perfeito do deck, né? Como se a gente tivesse baixado tudo. A gente vai aqui com uma linha do Tapu Koko, com a habilidade Trilha Aérea. E quando você baixa ele da sua mão para o banco, você pode ligar todas as energias que você quiser dos seus outros Pokémons nele. E ele vai para ativo. Então, ele já entra no banco, puxa a energia para ele, chama a responsabilidade e vai lutar. E ele, com 3 energias, causa 130 de dano. É um pouco mais do que o Raichu causaria, porque o Raichu é 20 mais, 20 para cada energia. Se tivesse 3, seria 80 de dano. Então, ele pode ser o nosso atacante um pouco mais rápido, um pouco mais consistente, quem sabe, para o início do jogo ou para determinada situação. O GX dele causa 50 de dano, vezes a quantidade de energia ligada em todos os Pokémons do oponente. Então, o oponente, se tiver com 4 energias, o seu GX já está causando 200 de dano. Então, provavelmente vai nocautear alguém. E é o GX bom, na minha opinião. O GX do Raichu, ele também é muito legal, causa 120 de dano. E o Pokémon ativo do oponente agora está paralisado, que é de longe a pior condição especial que a gente tem no Pokémon do CG. A gente não tem muita coisa para fugir disso. Atualmente, a gente tem o Guzman. Mas, ficar paralisado geralmente é muito ruim. A gente acaba só passando o turno. E aí, o Raichu vai ter mais tempo para causar mais dano no oponente. O segundo ataque dele, pelas mesmas 3 energias, causa Trovão para 160 de dano. Porém, ele toma 30 de dano, tá? Mas ele tem 210 de vida. Ele consegue usar esse ataque facilmente durante alguns turnos. A gente tem o Raichu aqui no deck. Um cão lendário, né? Com uma energia elétrica. Ele dá o Trovão Estrepitoso para 30 de dano. E vai pegar uma energia elétrica da pilha de descarte. E colocar em algum Pokémon seu do banco. Então, você tem um reaproveitamento de energias com esse Pokémon. Basicamente, você não precisa ter tanto medo de descartar uma quantidade grande de energias. Pois o Raichu pode ir colocando dano na mesa e energizando uma energia extra. Pois você pode pôr a energia do turno e a energia do ataque do Raichu. Então, tem várias formas nesse deck para você continuar respirando. E colocando as energias o mais rápido possível. Para finalizar aqui a explicação dos Pokémons. A gente tem a Tapulele com Toque Assombroso. É a carta mais cara desse deck. Infelizmente, a única coisa que não deixa esse deck ser um deck muito barato. Mas é uma carta que utiliza em todos os decks competitivos. Porque é uma carta extremamente forte mesmo. É o melhor GX disparado. Tapulele, quando entra em campo. Você pode buscar uma carta de apoiador no seu baralho e colocar na sua mão. Então, a dificuldade que você estiver passando por aquele momento. Você não passa mais. Se você tiver a opção de buscar uma Tapulele sempre. Depois, ela tem um ataque impulso de energia. Que causa 20 de dano vezes. As energias ligadas nela. E no Pokémon ativo do seu oponente. O GX dela a gente vai ignorar. Pois precisa de uma energia psíquica. E a gente só trabalha com energias elétricas nesse deck. As nossas cartas de Draw Power serão 4 Cicamore com 3 N's. Para chamar o Pokémon ativo do nosso oponente. Do banco para ativo. E a gente fazer uma troca ali de um ativo. Que a gente não quer para um do banco. A gente vai com 4 Guzmas. O nosso suporte é que vai aumentar um pouco o dano. A gente tem Professor Nogueira. Que aumenta 20 de dano. E compra duas cartas. Quem sabe para fechar algum dano letal ali com o Raichu GX. A gente vai com uma Cerola. Vai voltar um Pokémon com todas as cartas ligadas a ele. Desde que ele tenha algum dano para a nossa mão. Então a gente pode salvar um prêmio ali. Que estava praticamente entregue para o nosso oponente a qualquer momento. E a gente tem também a Bridget. Que vai buscar ali no nosso baralho. Por 3 Pokémons básicos. E colocar no nosso banco. A não ser que seja um Pokémon X. Mas aqui no nosso caso. A gente não tem essa opção. Esse baralho já é totalmente atualizado para os Pokémon GX. Fora isso a gente vai com uma Maca de Resgate. Um Super Bastão. 4 Ultra Bolas. Descartando 2 cartas da mão para buscar um Pokémon no deck. Super eficiente essa busca no Pokémon. Acredito que essa carta nunca mais sai do formato. Vai ser para sempre reprintada. A gente tem aqui 2 Ventilador de Campo. Vai descartar uma combinação de até 2 ferramentas. Estádio em jogo. E a gente vai com Cidade Paralela. A gente consegue jogar com menos Pokémon no banco. Mas a gente também vai tentar jogar esse lado azul. Para o lado do oponente. Onde vai deixar ele apenas com 3 Pokémon no banco. Provavelmente isso vai dificultar. E muito a vida do nosso oponente. Vamos agora para a prática. Porque lá com certeza a gente consegue aprender. De uma forma um pouco mais fácil. Vamos achar aqui o nosso deck de Hayushu GX. Esse deck venceu um League Cup. Esse final de semana. Lá em São Paulo. Onde os torneios acabam que são um pouco maiores. Pela quantidade de habitantes da cidade. Pela quantidade de comunidade que tem e tudo mais. Então vocês podem ver que é um deck que está jogando bem. Nesse formato atual. Tanto que conseguiu vencer um League Cup em São Paulo. Quem venceu inclusive foi o Gabriel Fuoco. Meu amigo. Um abraço aí para o Gabriel Fuoco. Bom, a gente começa aqui. Temos um Hayushu. Não temos nenhum Pokémon no banco. É uma mão que vai sacrificar um pouco o nosso Elixir Máximo. Poderia ser um pouquinho melhor. Mas a gente pode tentar arriscar por um turno. É um pouco arriscado. Vamos ver o que o Filthy Fox ali. Que é o nosso oponente. Vai conseguir fazer no turno dele. Se ele vai conseguir dar algum Rush. Se ele vai vir de uma forma muito agressiva. Ou se eu vou ter a confiança de colocar uma energia no meu Pikachu. E passar o turno. Ele está escolhendo ali se ele vai baixar mais Pokémons no banco. Ok. Então ele tinha duas opções. Como eu queria ter duas opções também, viu? Opa! Veio um Pokémon. Caramba! Demos muita sorte. Foi uma tapulele. Olha o diferencial que essa carta faz. Ela entra em jogo. Agora a gente vai buscar pela Bridget. Se ela estiver no deck. Mas não. Ela está naquele episódio onde ela acabou praizando. Infelizmente. Mas aqui eu acho que está em uma opção tranquila. Da gente ir com um N. Então nessa situação. A gente busca um N. Assim a gente consegue salvar os nossos recursos. Eu vou colocar aqui uma energia no Pikachu. Pois esse Drampa não está no momento de conseguir me dar um Knockout muito grande. Eu vou tentar acertar já esse Elixir Máximo na Lely. Eu consigo. Então esse turno eu já coloquei duas energias. É importante quem sabe pro nosso Hayushu. Tá? No próximo turno. E vamos de N. Assim o nosso oponente vai comprar uma carta a mais. Mas a gente também tem chance de fazer mais Pokémons básicos aqui no momento. E inclusive a gente fez o Tapococo. Que é aquele que já pode entrar. Puxar as energias pra ele. E ir pra ativo. Cara. Agora eu acho que essa não é a jogada pra gente fazer nesse turno. Vamos esperar um pouco. Se as coisas permanecerem dessa forma. Talvez o Tapococo seja uma opção. Sim. Ele entra em campo. Vai puxar as duas energias já em campo pra ele. A gente põe a energia do turno. E depois a gente dá um Cicamore. E vamos torcer pra vir mais um Pikachu. Mais um Hayushu. E a gente preparar pra dar um dano maior no próximo turno. O Tapococo tem dois de Cuxa e Cuxa. A gente vai precisar desses Guzmas, sim. Mais pra frente. Pra conseguir dar um hit nele, né. Essa que é a questão. Ele colocou uma energia na drampa. Fez mais um Bulbasauro. Esse deck de Venossauro é um deck que tem habilidade. Também é uma carta da lendas, tá? Luminescentes. Aí, o Genesect e o Luminescentes. A gente tá enfrentando um deck que surgiu com essa coleção nova. Com um deck também dessa coleção nova. Esse deck de grama. A moral desse deck é. Ele fez Oranguru mesmo. Que a gente tem sem carta na mão. Vai comprar três. É que o Venossauro, ele consegue dobrar todas as energias de grama pra duas. Ele vai fazer a mesma coisa que o Electrode fez. Só que o Electrode, a gente teve que nocautear o Electrode. Dar um prêmio pro oponente. Transformar ele numa energia dupla. Então, foi um rolê bem maior, né. O Venossauro não. Mas o Venossauro é um estágio dois. E ele faz isso pro lado da grama. E o no raio-chu só bate com as energias elétricas. Então, não tem muito que a gente possa fazer. Ele deu ali o Honda GX. Caramba, a roda é grande GX. Comprou dez cartas. E a gente não conseguiu colocar uma pressão nele ali. Conforme eu queria. Vamos, então, aqui dar um tapococo esse turno. Vamos puxar, sim, as energias ligadas pra ele. Vamos puxar essa outra também. E agora ele vai pra ativa. A gente vai colocar a energia do turno. E agora a gente vai de Sikamore. Porque o oponente, ele tá com dez cartas na mão. A gente não consegue mover essas energias dele. Mas a gente vai ter que colocar alguma pressão nele, sim. Vou tentar acertar esse Elixir. Conseguimos mesmo com três energias na mão. Então, vou colocar aqui no Pikachu. Vocês viram que em dois turnos a gente colocou quatro energias. Então, o deck funciona com uma forma bem acelerada e bem tranquila. Vamos de garras elevadas nesse momento. 130 de dano. A gente coloca uma leve pressão nele ali. Ele não consegue colocar tanto dano na gente ainda nesse momento. E a gente tá colocando as nossas energias aqui. Graduativamente aqui. Tá meio tranquilo por enquanto. Como a gente tem um super bastão. Que vai poder voltar as energias básicas aí pro deck. Então, ainda tá um pouco tranquilo. Ele vem de Tapulele ali também pro lado dele. Vamos ver qual suporter que ele vai buscar. Se vai ser um Guzma. Se vai ser uma Skyla. Né? Provavelmente pra ele fechar. Buscar algum item que ele tá precisando pra fazer esse Venossauro. E ele tá aí pensativo um pouco na Tapulele. Talvez a carta que ele queria buscar não conseguiu. Mas sim, ele busca a Skyla. Então, ele já tinha muitas cartas na mão. Mesmo assim, não fechou o combo. E agora ele vai buscar um item no deck dele. Pra tentar fechar esse combo aí, né? Ele buscou justamente o Doce Raro. Então, teremos o Venossauro esse turno, entendeu? O Venossauro vem por aí. E ele consegue com esse Genesect Illuminescente. Fazer o knockout do nosso Tapu Coco. Porque é muito agressivo o deck do Genesect Illuminescente. Ele coloca a energia do turno. Ele tem uma habilidade que puxa as energias pra ele. Mas não. Ele bateu somente com o Drampa. Cara, dessa hora que ele me surpreendeu. Não esperava que ele fosse fazer isso. Tá. Vamos colocar aqui. E aqui a gente tem que ir de Scamore, galera. Não tem muito o que fazer. Ele tá muito acelerado. A gente precisa se acelerar aqui também. Eu preciso tirar aquilo dele. Vamos colocar a faixa aqui no Raiochu, por enquanto. Vamos dar aqui. Tirar essa faixa de escolha. E vamos comprar os dois primeiros prêmios. Com a Garras Elevadas. A gente guarda o GX. O GX do Raiochu consegue nocautear o Genesect Illuminescente. Então, por enquanto, a gente tá numa situação um pouco confortável. Legal ter pegado esse Pikachu. Pra gente já começar a pensar em fazer o segundo Raiochu. A questão aqui é que a gente foi agressivo com o Tapu Coco. E tá correndo risco de perder três energias elétricas. E vocês lembram que o Raiochu que bate de uma forma muito legal nesse jogo, tá? Então ele que vai causar um dano muito alto. Tomamos um N. Tudo bem. Ele apostou todas as fichas no Genesect dele. Agora, se a gente pegasse... Teria sido bem legal se a gente pegasse o Cucui. A gente não pegou, mas a gente tem uma Ultra Ball. Então a gente tem chance de pegar esse Cucui. Tudo bem. Bom, agora a gente vai pagar a agressividade que ele teve ali do lado dele. Com outra jogada muito arriscada, viu pessoal? Eu vou fazer o Oranguru. Vamos fazer Electrode. E nós vamos de Ultra Ball agora, pra tirar os dois Pikachus. Vamos torcer pela Lely. Que tá aqui. E a gente vai vir atrás do Cucui. A gente vai fechar aqueles 20 de dano ali. Vamos aqui com a Lely. Ok. Antes de usar a Lely, nós vamos com... Instrução? Não. Vou pegar já o Cucui, primeiramente. Vamos trazer o Cucui pra mão, porque o Cucui é extremamente necessário nesse turno. A gente precisa muito dele. Ok. Vamos aqui de instrução. Tudo bem. A gente vai colocar aqui. Vamos usar o Cucui. Não veio a Energia, conforme eu estava imaginando já, que talvez não viesse. A gente vai agora descartar esse Electrode. Vamos dar um prêmio pro oponente. E vamos colocar o Electrode no Hayushu. Agora a gente já tenta acertar esse Elixir Máximo. Conseguimos. Vamos colocar essa Energia na Tapu Lely. E agora, pessoal, aqui a gente tá conseguindo... Como ele tem 130 de dano, a gente tem 1, 2, 3, 4. A quinta Energia na Lely. Como a gente acertou a Energia na Lely, mudou totalmente agora o nosso ataque. A gente vai bater com as 5 Energies em campo, mais os 20 do ataque. Então isso é 120. Como a gente deu Cucui, 140. Olha lá. Sem tomar dano nenhum, a gente consegue tirar o Genesect dele de campo. A gente empata a partida 3x3. E olha que a gente deu um prêmio pro nosso oponente. E a gente começa a ficar numa situação um pouco mais tranquila aqui. O Pokémon dele que mais dá medo na gente é o Genesect Luminescente. Então se a gente der um Guzman nele no próximo turno, a gente fica numa situação, digamos que, um pouco confortável, tá? Não vai ficar numa situação muito ruim, não. Temos aí uma outra bola. Ele vai buscar outro Venossauro. Tudo bem. Ele faz ali o Venossauro e tomamos um N. Então os dois jogadores vão embaralhar a mão, comprar a quantidade de prêmios que lhe restam. Cada um vai comprar 3 aqui no nosso caso. Olha só. Esse Vultorv pode ser que seja meio necessário, hein? Mais pro final do jogo. Ele já puxou ali um Venossauro. Um Genesect, né? Ele comprou ali com instrução também. Assim como nós temos esse poder também, Oranguru. Tá uma partida equilibrada até o momento, né? Até nos prêmios também. Ele faz outro Genesect. Ele bateu com impulso de energia, causando 120 de dano na gente. Deixou a gente numa situação um pouco complicada aqui. Mas nós vamos tirar aqui agora essas duas cartitas. Vamos dar um Gusma nesse Genesect com duas energias. Vamos subir essa Lele. Vamos dar agora aqui um Oranguru. A gente não consegue comprar as energias, mas a gente vai voltar 3 agora, que vai deixar a gente um pouco mais tranquilo com essa falta de energia que a gente tá tendo no momento, que tá muito grande. E aqui agora a gente vai guardar o GX, vai guardar tudo. A gente vai causar 160 e tomar... A gente vai tomar 30 na gente mesmo, porque não interessa. A gente só quer tirar esse Genesect dele de campo. A gente vai perder o Raichu. Ele vai ir a um prêmio, tá? Provavelmente. Mas o que a gente quer fazer aqui agora é um... A gente quer fazer um Electrode. A gente quer colocar energia nessa Tapulele. E a gente quer conseguir o último Knockout no próximo turno, tá? Provavelmente o nosso último atacante vai ser a Tapulele. É tudo que a gente pode fazer aqui. O Venossauro aumenta o dano aqui da Tapulele. Então fica numa situação um pouco mais confortável pra nós. A gente já consegue ali 40. A gente tem que ir atrás de construir o outro dano aqui com a nossa Tapulele. Vamos ver. Ele já deve ter energia na mão pra ele estar fazendo essa jogada. Ok. Ele puxa a energia da Tapulele. Tudo bem. E vai levar o nosso Raichu. Partida muito equilibrada. Tá bem divertido aqui, pelo menos pra mim. Ele vai a um prêmio. Vamos subir a nossa Tapulele. A nossa última atacante. A nossa última esperança, tá? Nesse momento. Vamos comprar aqui uma carta. Podia ser muito uma energia, cara. Mas não foi. E comprar esse Raichu foi muito dolorido. A gente basicamente vai ter que passar o turno sem fazer nada com essa Lely na frente. Porque a gente não pode. A gente praticamente, nesse Draw, acabamos de perder a partida com o deck do Raichu. Mas eu acho que vocês viram que foi bem interessante. De qualquer forma, ele tem o Guzman. Ele consegue pôr uma energia agora. Ele vai pagar o Kush E-Call. E ele ficou numa situação bem agressiva. Foi bem mais rápido que a gente. Mas a gente quase conseguiu causar um dano bom ali com o Raichu no certo momento. Beleza, pessoal? Vamos pra nossa segunda gameplay. Dessa vez a gente vai pegar o JGH Celtic. E vamos fazer de tudo pra não sair daqui com duas derrotas com esse deck do Raichu, hein? Quero mostrar esse deck funcionando lisinho pra vocês. Pra ver se vocês dão uma animada. Porque são personagens muito legais pra franquia, né? O Pikachu e tudo mais. Bom, essa mão aqui tá um pouco agressiva. A gente vai acabar perdendo recursos importantes no primeiro turno. Mas quem vai começar é o JGH. Quem sabe ele não dá um N na gente, né? Dependendo da situação. Não tá ruim a nossa mão ainda. Mas agora que ele começou com essa Tapulele. Gostei. Vamos lá. Ele descartou um Gusmo e um Super Bastão. Ele já não tem muito aquele reaproveitamento de energia, né? Que geralmente é a carta que salva as nossas energias da Pele de Descarte. Ele vai pra outra Tapulele. Vamos ver se o deck dele é agressivo ou se o deck dele é um pouco mais calmo. Se for um pouco mais calmo, ele vai ir atrás de uma Bridget. É isso que ele fez. Ele vai fazer um setup. Então o deck dele é de evolução. Talvez seja de Zoroark. Bom, não sei ao certo dizer. Provavelmente eu vi algumas coisas de água no deck dele. Talvez seja Starm. Talvez seja um Octillery. Vamos ver qual é a situação. É um Zoroark com Evolutions. Tudo bem? Bom, vamos lá. A gente faz aqui um Pikachu. Pikachu. Eu vou trazer um Voltorb com essa Ultra Ball. A gente já dá uma olhada aqui pra ver como é que tá a nossa situação. Eu acho que é o Vol... Não era o Raikou. Era o Voltorb, tá? Mas agora que a gente trouxe o Raikou, vamos de Raikou. Vamos torcer pra ter uma forma aqui da gente conseguir... Quem sabe um Elixir e a Energia do Turno. Não veio o Elixir, não veio a Energia do Turno. Veio a Energia do Turno, mas não veio o Elixir. Então agora a gente vai pra agressividade, galera. Vamos pôr energia no Pikachu. Vamos tentar paralisar esse rapaz. Essa Lely não custa nada. A gente dá cara e conseguimos paralisá-lo. Próximo turno a gente tem Hayushu GX batendo. E talvez batendo muito, hein? Porque a gente já tá com Voltorb. Pode ser ali que a gente consiga um Electrode. Várias coisas. Vamos ver agora se ele consegue... Ele fez ali um Zoru. Ele vai atrás do Zoroark. Se ele fizer o Zoroark, ele vai conseguir tirar essa paralisia nossa. Até o momento não. Realmente a parte de água dele, então, foi o Hemorade. É o Octillery, não é a Starmy. É só uma carta do Supporter, né? Ele vai comprar cartas até ter 5. É como se fosse o nosso Oranguru pra 3. Só que o Oranguru é básico. E o Octillery é estágio 1. Então o Octillery é pra 5. Mas é estágio 1. É um rolê mais difícil. Ele põe uma Double no Eevee. Evolui o Eevee pra Umbreon no braço. E passa o turno. Opa! E temos Electrode. Temos tudo, hein? Vamos lá. Energia do turno. Olha, eu acho que eu tenho que baixar esse Tapococo e não usar a habilidade dele. Eu acho que a gente tem que ter ele aqui sem usar... É obrigatório usar a habilidade dele? Putz. Finalizar. Beleza. Sem usar a habilidade, é isso mesmo. Que era a melhor coisa a ser feita. A gente passa aqui pelo Tapococo. Esse Knockout do Electrode. Nesse momento a gente já causa 100 de dano com o Hayushu. E a gente vai de Sigamore. Vamos renovar a mão inteira. A gente está suave. Fez o combo nos turnos certos. Ah, vamos aqui fazer mais um Hayushu GX? Será? Vamos fazer primeiro o Pikachu. Agora sim eu fico um pouco mais tranquilo. E agora a gente pode bater de Fagulha Poderosa para 100 de dano. A gente tem 4 energias nesse momento, viu? Então é 20 para cada energia, mais os 20 inicial. Tamo indo, hein? Tamo chegando. Lá vem o Zoroark. E temos uma Double na Lele. E a Lele vai bater na gente para 80 de dano. Bem suave. Nesse momento. A gente vai aqui então com uma energia. E vamos, pessoal. Nesse momento a gente vai continuar rushando. Porque a gente precisa acertar alguns Elixir Máximo, tá? Aqui. A gente está numa situação tranquila. Se a gente tivesse... Se a gente tivesse aqui com o Gusma. A gente daria o Gusma e daria um outro alvo. Mas aqui nesse momento acho que não é o caso. A gente pode bater simplesmente com o ataque normal do Raio Shoe. Que a gente está numa situação confortável. Não vem nenhum Elixir Máximo, como vocês podem ver. Chega a ser engraçado isso. Aqui a gente não consegue voltar o Electrode. Porque o Electrode está em campo com uma energia. Tá. Então vamos simplesmente causar o dano. Vamos jogar essa responsabilidade para o lado dele. Ele vai ter que levar o nosso Raio Shoe. Se ele levar, tudo bem. Mas a gente acabou de comprar dois prêmios. E a gente está um pouco na vantagem. E agora a gente tem Gusma na mão, hein? Gusminha na mão aí para conseguir fechar o dano que a gente quiser. Ele subiu o Zoroark. Ele tem que ter uma Double para conseguir o dano. Ele vai causar 160 de dano na gente nesse momento. Não, ele fez o Zoroark Turbo, tá? Vai para 140. Agora complica um pouco mais a nossa situação aqui para o lado do Raio Shoe. Aqui, basicamente, a gente pode subir com o Raio Shoe para tentar causar. Porque nesse momento a gente causa 100. A gente vai ter que ir atrás de alguns Elixir máximo, entendeu? É um pouco arriscado. Mas se a gente fizer o Knockout do Zoroark Turbo, a gente fica numa situação muito confortável. Então aí que está. Qual é a Play? A Play é a Play segura ou a Play, entendeu? Eu acho que a Play segura. Vamos, vamos, não vamos arriscar que vai acertar Elixir, vai acertar tudo, não. Vamos jogar devagarzinho aqui que eu acho que todo mundo tem a ganhar um pouco mais. Vamos aqui, ó. Esse ataque causa 50 pontos de dano vezes a quantidade de energia ligada a todos os pokémons do seu oponente. Bom, como ele tem duas aqui e duas aqui, a gente vai causar 200 de dano nele. Eu acho que é uma situação bem tranquila já para nós nesse momento. A gente vai ficar numa situação um pouco mais suave. Pelo menos essa é a minha opinião. Aqui a gente conseguiria, mas eu não quero dar... Aqui o que eu acho que a gente pode fazer, esse Voltorb já está em campo há mais de um turno, não é isso? A gente pode fazer assim, ó. A gente tira essa maca, tira o Pikachu. Vamos atrás do Electrode. O Electrode está aqui. Vamos deixar o Electrode como uma simples opção para nós de dano. A gente não vai nocautear ele agora porque não faz sentido, a gente não está batendo com o Raichu, mas a gente vai bater com o GX. Ele tem 4 energias em campo, tomou 200 de dano. Ok. Controlada a situação. Lá vem ele de Umbreon agora. Põe energia no Umbreon. Ele consegue com esse Umbreon colocar... Descartar todas as energias. É duas energias nossas. Ou ele consegue... Ele consegue também... Ele consegue também dar 90 e 30 de dano em algum Pokémon. No momento a gente está numa situação um pouco segura, viu? Agora ele já bate 120, né? Já é um pouco mais complicado. Vamos ver em quem ele vai querer causar esses danos. Ele bateu com o Projeto Sombrio, então ele veio ofensivo, tá? Ele veio ofensivo para cima da gente. Que não me parece ruim, tá? Não nesse momento. Aqui com o Raichu a gente está batendo 2, 3, 4, 5... 5 mais 120, 150. Se a gente colocar a faixa de escolha. Porém, se a gente nocautear o Electrode... A gente consegue causar o dano final nele aqui, ó. Mas a questão é... Essa é a Play? Será que essa é a Play? Está um pouco arriscado, né, pessoal? Bom, eu acho que a Play aqui é segurar esse Tapa o Coco. Ele está perdendo um pouco de dano, mas é isso. Paciência, infelizmente. Aqui a gente pode colocar para causar um pouco mais de dano e garantir que o Raichu vai conseguir levá-lo. Vamos jogar as elevadas para 160 de dano. É uma baita de uma pressão já para o Umbreon dele. Ele só tem o Umbreon no momento como opção de ataque. A gente está numa situação bem segura nesse momento. Ele vem de faixa de escolha ali no Eevee. Vai fazer mais um Umbreon. Ele vai de uma Obissal para comprar uma carta. Ok. Ele veio de Bombardear, que ele troca, né, ali para a versão dele de trás. Tudo bem. A gente vai aqui então subir com o Raichu, que a gente vai dar alvo naquele Umbreon dele com toda a certeza do mundo, viu, pessoal? Vamos descartar aqui essa Muscle e o estádio dele. Vamos colocar uma energia no Raichu esse turno. O ideal era dar um N nele, tá? Mas como a gente ainda está um pouco mais seguro, vamos só nocautear ele. Ele precisa de um rolê muito grande para conseguir vencer a partida nesse turno. Ele precisa de um Gusma, né? Um Gusma, a energia, provavelmente ele tem tudo na mão, ele pode ter dado uma bait na gente. Mas a gente está numa situação de vencer a partida no próximo turno, porque a gente também foi a um prêmio, a gente empatou um a um. A questão é, se ele tiver Double e Gusma... Olha a Double, que já caiu. Se ele tiver Double e Gusma, aí vai ficar um pouquinho feio para a gente. Mas não, a gente tomou um N. Uou! Bom, o N tira a Wing Condition da gente, tá? A gente segura mais um turno. A gente comprou um Raichu, não foi uma compra muito boa. E ele tem o Octillery. Então é para isso que serve o Octillery, para isso que serve o Oranguru. Então ele ficou numa situação muito mais confortável. Ele não toma esse N para 1. Ele tem sempre muitas cartas na mão. Agora ele dá o GX do Umbreon, vai tirar duas energias nossas. Tirar as duas do Raichu e agora a gente fica numa situação extremamente delicada. Agora aqui a gente tem que bater, recuar. Subir o Raikou e atacar com calma. E colocar dano no Umbreon e pegar uma energia ali da pilha de descarte e colocar no Raichu. Agora é torcer pelo Top Deck. E ele, se ele tiver Gusma na mão, continua aquela mesma situação dramática. Com o Gusma ele vence. Não tem o que a gente possa fazer. Ele começa a preparar uma Lely. Ele vai de maior Bissau para 1. Vamos torcer para o Top Deck. Vamos acreditar. Vai que vem um Cicamore, no qual a gente consegue fazer um rolê meio grande. Ele veio de 90 a 30. Vai deixar a gente numa situação muitíssimo complicada. Veio a Lely. Tá. Vamos lá. Veio a Lely. A Lely a gente precisa de um Cicamore, cara, eu acho. Eu acho que o que a gente precisa é de um Cicamore. Para quem sabe... Para a gente tentar alguma coisa, tem que ser o Cicamore. A gente precisa comprar o máximo de cartas possíveis. A gente não tem Float aqui. Não temos nada, pessoal. Absolutamente nada. A gente tem a Acerola, cara. A Acerola é a única carta que pode deixar a gente numa pseudo-win condition nesse momento. Para tentar vencer esse jogo. Vamos dar a Acerola. Vamos voltar esse Raikou. A gente sobe o Raichu. Vamos colocar a energia aqui. E estamos batendo. Se no próximo turno vir uma energia, a gente tá numa condição. Ele vai ficar um pouco arriscado com esse Umbreon. Se a gente Top Deck uma energia no deck, a gente fica numa situação mais tranquila. A questão é... Vamos comprar essa energia? Essa foi emocionante, hein, galera? Ele tá colocando ali já no... E ele bateu. Ok. Puxou a responsabilidade. Energia a gente venceu. Quem acredita? Nossa. Calma, que foi um pouco dramático agora, hein? A gente pode fazer Raikou. A gente pode tirar a energia de lá, caso tenha. Tinha uma. Beleza. A gente pode bater com o Raikou. Agora a gente bate 80 ali. E a gente tá sendo nocauteado. Não tem o que fazer. Infelizmente, pessoal. O que a gente pode fazer aqui é recuar. Sobe o Raikou. Bate mais uma vez com 30. Energiza o Raichu com dano mesmo. Porque agora é isso que a gente tem. E torce pra no próximo turno a gente conseguir fazer uma jogada milagrosa, entendeu? Mas não tá nada fácil aqui. Tá bem mais fácil pra ele. Mas foi emocionante essa. Acho que tá bem difícil da gente ganhar aqui. Só se a gente comprar muitíssimo bem no próximo turno. Mas eu acho que não tá nada fácil. Se ele tivesse dois prêmios, a gente tava numa situação bem tranquila. A gente conseguiria... A gente conseguiria colocar... Nocautear o Electrode e causar o dano que a gente precisa ali nesse Umbreon. Mas em nenhum momento a gente pôde. A gente tem o Electrode, mas se a gente nocauteu o Electrode, a gente automaticamente perde o jogo. E se a gente não comprar nada, eu acho que é a forma mais digna da gente dar a vitória pro nosso oponente. Ele bate e recua o Umbreon. Tá. Foi uma jogada... Gosto dessa jogada. Que ele fez agora. Bom, agora a minha missão é arriscar, né pessoal? Vamos subir aqui o Raichu. Se ele não tiver nada, vamos torcer pra ele não ter. Não ter Guzman. Ele paga o custo de recuo. E ele bate com o Umbreon e a gente perde a partida. Não tem o que fazer. Trintão. Mas a gente teria um Raichu pra dar a volta nele. Mas não deu, não deu certo. Mas eu espero que vocês tenham se divertido com esse deck de Raichu. Ele é muito interessante. Ele não conseguiu... Nessa última partida ele rodou muito bem. Foi bem disputada a partida. Porém na primeira a gente foi um pouco mais lento. Erramos a bridge e tudo mais. Mesmo com duas derrotas, eu espero que vocês tenham gostado do deck, tá? Que vocês tenham gostado da sinergia, o lance de bater com mais energias em campo. Você tem um Pokémon que vira energia especial. Você tem um Pokémon que puxa as energias especiais e vai pra frente. Sabe? Você pode paralisar. Tem muita mecânica boa. É muita mecânica boa pra novato, tá? Na minha opinião. Que tem esse deck. Coisas que você vai entender da importância da energização do turno. É um deck que tenta acelerar isso e dá muita importância, né? Pra quantidade de energias que você consegue colocar. Baixar no mesmo turno. Então isso é muito interessante. Foi disputadinho ali no final. Mas infelizmente essa energia aí na Lely que ele já conseguiria recuar. Não tinha muito o que fazer. A gente não comprou energia no turno que precisava. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Solo Sagrado, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal do Solo Sagrado. Está fazendo isso muito errado. Se inscreve porque é o canal que mais cresce no Brasil, cara. Muito em breve vai ser o maior canal de card game da internet. Solo Sagrado, hein? Mandando bem demais. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Se você está assistindo pelo Facebook, muitíssimo obrigado. Não esquece de deixar o seu like também. Não esquece de comentar. E deixa o like, claro, na página da Solo Sagrado também. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Tchau, guys. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL